A atenção é um mecanismo cognitivo responsável pela modulação do processamento de informações. Baixas no processo atencional podem afetar o comportamento e a resposta do indivíduo diante dos estímulos do meio. Por isso, quando pensamos em contextos onde falhas profissionais podem causar grandes impactos, é importante fazer a avaliação de diferentes formas de atenção. Um desses casos é o dos profissionais da aviação. Por exemplo, um piloto precisa manter o foco no ato de pilotar a todo momento, mas ele também deve estar atento a todas as informações contidas no painel de controle para tomar as decisões adequadas. No decorrer do voo, precisa atender as demandas que podem surgir dos tripulantes, mas sem ignorar as informações do painel de controle. Assim, deve conseguir alternar a atenção sem que isso interfira no ato de pilotar. Um piloto que tenha lapsos de atenção, lentidão nos processos atencionais, dificuldade de alternar seu foco ou de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, está mais propenso a provocar acidentes, colocando em risco a si e aos passageiros da aeronave. Esteja atento também. Analise a atenção nas avaliações dos profissionais da aviação para emitir certificados seguros. Legenda Adriana Zanotto